Você fala, pô, mas por que você não vai pegar um que tenha mais itens de sério? Não seria o lógico, o razoável, o que faria sentido? Se juntar o tic e o tec, você não chega nessa conclusão? Não, não é tão óbvio assim. Olá amigos, hoje é um dia chuvoso que eu saí de casa pra gravar alguns vídeos que vocês inscritos pediram. Então, hoje o vídeo é sobre por que eu escolhi o Ford Fusion versão FWD, tração dianteira. Então eu vou ponderar alguns motivos que me fizeram escolher ele. E não o AWD. Bom, se você é novo no canal, peço que se inscreva. E se achar que for útil e gostar do conteúdo, deixe um like. Eu escolhi o FWD depois de pesquisar por algum tempo. Mais de um mês eu fiquei pesquisando, assim como eu fiz com os outros carros, com o Focus Guia que a gente tinha. Com o Corsa 1.8, catálogo máximo, o Fiesta 1.6 que a gente teve. Eu gosto de pesquisar muito, participo de vários fóruns gringos de Ford. Eu li bastante, estudei, entendi, vi as características de cada um, os problemas que cada um tinha, pra conseguir ponderar e tomar uma decisão. E eu vou dizer por que eu comprei o FWD e não o AWD. O que eu disser sobre o mercado de usados que eu achei na B Motos, reflete somente aqui o estado de São Paulo. Outros estados, pode ser uma outra realidade. Mas a minha aqui no estado de São Paulo, interior de São Paulo, Jundiaí. O que eu ponderei primeiro? Eu sou um cara muito conservador. Eu não quero ter dor de cabeça. Quero ter o mínimo de dor de cabeça possível. Evitar 100% não dá. Senão você não compra nenhum carro. Você vai ficar andando de carro popular a vida inteira. Mas ponderando que dentro de um carro mais legal, eu queria ter uma opção com menos chance de dar dor de cabeça. Essa é a primeira ponderação. Segunda ponderação. Então, naturalmente um carro grande, um sedã grande, ele não é, não se pode esperar um bom consumo. Sempre vai beber bastante. Isso é óbvio. Todo mundo sabe. Qualquer um que você compre, um Camry, um Cadenza, um Azira, um Passat, todos eles têm um consumo mais alto. São carros maiores, mais pesados. Isso é óbvio. Não se pode esperar um baixo consumo, a não ser dos Hybrid. Porém, se você conseguir, dentre essas opções, uma que já te entrega 95% do que o outro entrega e consumir um pouco menos, é melhor, certo? Não quer dizer que eu esteja me preocupando com o consumo. Porém, se eu conseguir ter um consumo um pouquinho menor, por que não ter? E outra coisa que para mim é muito importante é a performance. Se eu abrir mão de alguma coisinha que não é relevante para mim, para você pode ser, mas para mim não é, em troca de ganhar uma performance maior, eu topo, desde que não seja algo relevante. Então, basicamente foram essas as razões de eu não ter pego um Fusion AWD. Aqui o preço era o mesmo. Se eu pegar um 2014 AWD e FWD, FWD com teto, obviamente, já que tem a opção de com e sem, eu considero um FWD com teto. Só recomendo que você compre com teto. Eu não encontrei diferença de preço, eu encontrei inclusive mais AWD à venda do que FWD. Os FWD com teto e baixa KM branco, eu achei por preços maiores do que os AWD. Apesar da FIP se é a mesma coisa, é R$500 a mais, era R$500 a mais o AWD. Na época, se eu não me engano, na FIP era R$63 o FWD, R$63,5 o AWD, alguns meses atrás, quando a gente comprou. Na prática, era um preço muito parecido, o FWD com teto branco era um pouquinho mais caro até do que os AWD brancos também. Mas enfim, o preço é o mesmo, isso não é o fator determinante. O cara que vai comprar um, ele vai, pode comprar outro também, isso não é um fator determinante. Não sendo determinante, fala, pô, mas por que você não vai pegar um que tenha mais itens de sério? Não seria o lógico, o razoável, o que faria sentido? Se juntar o tico e o teco, você não chega nessa conclusão? Não, não é tão óbvio assim. Se fosse tão simples assim, eu nem teria feito canal para postar ponderações e assuntos mais técnicos que as pessoas não abordam. O objetivo nosso aqui é pesquisar, estudar, ponderar, pensar e passar algumas impressões resultantes dessas nossas ponderações e estudos. Eu entendi que os itens a mais que o AWD tem, que seriam... Eu até marquei aqui... Ele tem 2014, 2013, 2014, 2015 o FWD ganhou alguns itens também. Ah, ele ficou mais perto ainda do AWD. Mas 2003, 2014. O AWD tem a mais que o FWD. O Line Assist, aquela indicaçãozinha de faixa que mantém você avisa quando você sai da faixa, né? Tem os sensores. Tem o sensor de ponto cego aqui nos retrovisores. Ao invés de ter esse retrovisor menorzinho que inclina e te dá uma vista do ponto cego, ele não tem. Ele só tem esse maior e tem um pontinho ali, uma luzinha que acende. Tem um sensor na lateral dos dois para-choques dentro de traseiro. Se ele identifica alguma coisa, ele acende. Nos fóruns gringos, muita gente não gosta. Muita gente preferiria esse daí. Eles não confiam ou já pregaram peças. Se por algum motivo falha, pode estar uma outra pessoa de moto aí. E aí não dá para simplesmente falhar, né? É algo sério. Mas eu não tenho opinião sobre isso. Apenas opiniões de pessoas que têm e eu li nos fóruns gringos. Para mim não é relevante. Prefiro eu ter o espelhinho e eu mesmo olhar se tem alguém do que confiar nesse sistema. Ele tem o Park Assist também. Vai ter os sensores de estacionamento dianteiros. Canteiros que juntos compõem os sensores que informam a posição do carro para fazer o Park Assist. Então esse aqui não tem o Park Assist. Ele não estaciona sozinho. Não tem sensor de chuva que o AWD tem. E não tem o controle de cruzeiro adaptativo. Que é aquele sensorzinho que fica aqui em cima. E também junto a ele tem aquela luz aqui que acende. Caso ele identifique que um carro está muito perto. Ele até chega a frear, dependendo da velocidade que você está. Então ele não tem esse controle de cruzeiro adaptativo. Para mim esses itens não são relevantes. O que é relevante? Relevante é o que ele já tem. Ele já tem as borboletas, o volante completo, controle de cruzeiro. Ele tem o painel completo, com todas as luzes. Tudo o que eu preciso. Tem a central. Opa, opa, opa. Deixa eu desligar aqui. Tem o botãozinho de start-stop. Tem o som já Sony. A mesma qualidade, o mesmo som do AWD. É, ar-condicionado digital. Tem o acabamento do Titanium. Já que essa é uma versão Titanium. Tem o ambiente lighting. Que são as luzes que você controla do interior do carro. Ele tem os bancos com memória. Olha, iluminação ambiente. Tem o GPS. Todo o acabamento, todas as coisas. Tem o teto solar. As luzes em LED aqui em cima. Tudo que os outros Titanium, os AWD Hybrid, ele tem também. Tem a saída de ar traseira. Tem a entrada de áudio e vídeo. Duas USBs. Entrada para cartão. Aqui a gente usa. Tem três tomadas USB. Três tomadas 12 volts, aliás. Não tem a tomada 110 volts aqui atrás. Que o AWD tem. Tem só uma de 12 volts. Essas são as coisas que ele não tem com o AWD tem. Mas o principal que eu acabei de falar para vocês. Ele tem tudo. Externamente também são idênticos. As rodas 18 também. Aerofólio. Lantranhas traseiras em LED. O escape duplo ali atrás. Então, externamente, a aparência dos dois do FWA e do AWD são idênticas. Tem as luzes embaixo do retrovisor. Tem a senha aqui na lateral de porta. Tem o friso que contorna toda a janela. E também as maçanetas. Tem os dois bancos elétricos. Esse e o do passageiro. Então, são totalmente equivalentes. Ambos são carros bem completos. E o principal, o que ele não tem de peso extra em relação ao AWD. Que para mim é uma coisa interessante. Que é o que eu falei lá no começo. Lembre de consumo e de performance. São duas coisas que impactam nisso. A caixa de transferência. Para que ele consiga mandar tração para trás. Juntamente com o eixo cardan. Esse conjunto a mais de tração. Pesa 80 quilos a mais. É uma pessoa a mais andando a todo momento. Com você. E isso faz com que a performance dele seja inferior. Não. É uma performance ruim. De forma alguma. Porém, é uma performance inferior. Então, esse aqui anda a mais que o AWD. Inclusive no 0 a 100. Obviamente que o salto inicial ali de 0 a 40, 0 a 60. A tração o faz. Faz o AWD ser mais rápido. É uma questão de física. Vai tracionar as quatro rodas. Mas assim que acabou de tracionar. Esse aqui já tem uma performance superior. Tanto que até no 0 a 100. Não precisa nem ir muito longe. O informado desse aqui já é 7.2. Ante 7.4 do AWD. Oficialmente. E inclusive a quatro rodas tem um teste dos dois. Que eu vou colocar aqui no canto da tela. Tanto no 0 a 100. Não precisa ir muito longe. No 0 a 100. Que rapidinho você chega. E o FWD já é mais rápido. Daí em diante a diferença é maior ainda. Retomada. A diferença já é maior. E isso gera o que? Uma coisa que não é tão importante. Como eu disse no começo. Uma ponderação. Acho que todos os carros dessa categoria já bebem bastante. Mas o que vier é lucro. Então o consumo dele também é um pouquinho menor do que o do AWD. Inclusive esse teste que eu falei da quatro rodas. Atesta isso também. O consumo também é menor. Então é duas coisas. O desempenho a mais. Tanto pelos 80 quilos a menos do sistema. Quanto a perda de energia cinética. Energia mecânica dessa transmissão. Que até chegar às rodas traseiras. Há uma perda maior do que somente até chegar às rodas dianteiras. Já que o resto é igual. O motor é igual. E isso dá uma performance maior. E um consumo menor. Então para mim isso pesa mais do que essas firulinhas a mais. Que para mim não são relevantes. Para outras pessoas pode ser o que seja. Então isso aqui são ponderações que eu fiz antes da gente pegar esse carro. Que para mim seriam impactantes. Então eu estou te dando informação para que você decida. Para mim não era impactante. E uma coisa que é mais importante. Que a gente volta àquela questão de ser conservador ou não. É a questão de problemas na caixa de transferência e eixo cardã. É uma coisa a mais para dar problema. A gente sabe que o câmbio 6F35. Esse é o de segunda geração. O revisado. Ele não dá tanto pau quanto de primeira. Porém ainda há alguns relatos. Apesar desse caso mais isolados. Do que o do antigo V6. Mas a caixa de transferência e o eixo cardã. Seria uma coisa que eu também não queria me preocupar. E daí é um problema a menos que eu tenho. Nunca vou ter que me preocupar com quebra. Com troca de fluido. Troca de óleo. Tanto diferencial quanto o eixo cardã. Balanceamento de cardã. Enfim. Várias coisinhas a mais. Ah o tranquinho ali. Quando você está em baixa velocidade. Ah por causa do cardã. Você vê alguns relatos em fóruns gringos. Eu não queria ter nada de dor de cabeça em relação a isso. Então a gente volta àquela premissa lá. Se eu conseguir ter 95% dos itens do mais completo. Sendo que 5% não são relevantes para mim. Porém em contrapartida ter uma performance superior. Um consumo menor. E uma dor de cabeça menor. A decisão não precisa ser nem explicada. Ela já está evidente. Então foi isso que me fez procurar um FWD. Tração dianteira. Com teto solar. Que é legal pra caramba. Está aqui. Que para mim seria a melhor versão. Dizem que essa versão de... Existem 3 variações de performance desse motor EcoBoost. 2003 até o último 2019. Essa é de 240 cavalos. Que dizem que é a mais rápida. De 2015 em diante caiu para 234 cavalos. Apesar de ser o mesmo motor. Tudo igual. 2017 em diante troca a turbina. Tem uma leve alteração do motor. A taxa sobe um pouquinho. E ele vai para 248 cavalos. Porém dizem que essa última geração anda menos que as demais. Não sei ao certo. Mas o que dizem nos foros gringos é que essa versão de 240 cavalos é a que mais anda. Essa tração dianteira é a que mais anda dessas versões de 240 cavalos. Talvez não possa provar porque não há teste. Eu não achei nenhuma mesma publicação. A mesma revista das 3 gerações. Não há provas disso. Apenas o que a gente lê por aí. Talvez essa seja a versão de Fusion mais rápida que existe. Ele tem uma performance muito boa. Eu já testei lá no México em pista fechada com outros sedãs. E nós obtivemos uma performance muito superior do que eu imaginaria que tivesse. Carros V6 que você imaginaria que daria um pau nele. E na verdade tomaram dele. Ou foram iguais na melhor das hipóteses. Então a performance dele eu estou muito satisfeito. Não tenho nada a reclamar. Claro, esse exemplar que está com a manutenção impecável. A gente viu recentemente um vídeo dele tomando de um outro sedã asiático V6. Era a versão AWD também. Tomou feio. Sendo que esse aqui ganhou desse mesmo sedã. Mas esse é um exemplar aqui que está impecável. Ele teve em todas as manutenções de condicionária. A gente fez recentemente a descarbonização das válvulas de admissão. Que é algo que ninguém faz. Então a saúde dele está como a saúde de um carro zero quilômetro. Então de performance ele está impecável. Sempre que o combustível é de excelente qualidade. Então esse aqui é um bom exemplar. Para ter como referência. Mas é isso amigos. Eu estou super satisfeito com esse carro. Essas são as minhas ponderações de ter pego o FWD em relação ao AWD. Se os itens a mais do AWD são relevantes para você. Legal. Aí talvez seja interessante um AWD para você. Mas dadas as ponderações que eu fiz. É isso que eu pensei sobre todas elas. E aí no final a decisão estava explícita para mim. Então é isso que eu queria passar para vocês. O que me levou a escolher essa versão. As ponderações. E aí cabe cada um analisar o que você prefere. Tem o Hybrid também. Mas o Hybrid está em uma faixa de preço muito acima. E ele na verdade não se paga em economia de combustível. É mais por a questão ou da pessoa. De ela querer ter um consumo menor. Em São Paulo. Na capital paulista. Paga só metade do IPVA. E tem isenção de rodízio também. Aí vai de cada um. O Hybrid tem todos os itens que o AWD tem. Mas ele está em uma faixa de preço superior. Acho que é mais de 15 mil reais a mais. Ou 10 mil reais a mais. Sendo 2014 também. Do que um FWD e um AWD. Já que esses dois custam a mesma coisa. Bom amigos. E é isso. Se você gostou. Ou tem dúvida. Eu acho que faltou falar algo. Quer acrescentar. Fique à vontade. E se você gostou. Curta. Se inscreva. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. E se inscreva no canal. Alto direto. Tchau.